É muito comum, é um sintoma que cada vez está aparecendo mais esses sintomas, né, em pacientes mais jovens ainda, principalmente por causa que o adulto, o jovem, está começando a perder a audição um pouco mais cedo, principalmente por causa de barulho, de aparelho de som alto, carro alto, fone de ouvido, então começa a perder a audição, um dos primeiros sintomas é o zumbido. Inclusive eu tenho observado na coluna do Militão, ele tem colocado que a população da região da Higienópolis, esquina com Espírito Santo, ali onde tem uma conveniência de 24 horas, diz que o pessoal que mora ali por perto, o barulho é ensurdecedor. Tem que ter um limite de decibéis para poder assimilar, para não ter problemas nos ouvidos? É, o limite que aceito seria mais ou menos de 80 decibéis, umas 6 horas por dia, no caso de trabalho, né, e quanto maior a intensidade, o limite de horas por dia diminui. Bom, então quem trabalha em call center? É, daí tem que ter toda essa avaliação também, às vezes não pode ficar constantemente, direto, sobre a intensidade alta. E aí, é bom revisar os ouvidos? É bom revisar os ouvidos, principalmente também por causa do aparelho, ele pode machucar um pouco o canal auditivo e começar a dar um problema de otite externo. Quer dizer que, então, o zumbido, ele vai trazer consequências para o indivíduo? Principalmente a parte de ansiedade. Muitas vezes o paciente tem dificuldade para dormir, ou dependendo da intensidade, uma dificuldade para conversar no dia a dia, né. E o zumbido, a grande maioria é só no zumbido mesmo, sem problema nenhum. Mas uma pequena parte pode ser um problema de um menier, um problema que pode levar para um de tontura, né, ou até mesmo um tumor. Mas a grande maioria é só o barulho mesmo em si, que incomoda pelo... acaba atrapalhando a vida social. O que é esse menier? O menier é uma doença que faz aumentar o líquido dentro do ouvido, de uma estrutura que chama cópia. Então, aumentando o volume do líquido dentro dessa cópia, vai levar uma sensação do ouvido tampado, vem o chiado no ouvido, depois acaba desencadeando uma tontura, uma vertigem. Ah, é! Pra mim isso é novidade, eu não sabia não. Agora, como é que a pessoa pode prevenir para ela não ter o zumbido? Tem como prevenir? Tem, é principalmente cuidar da parte da audição, evitar som intenso, se trabalha com barulho, usar um protetor auditivo, se for usar um Walkman, usando uma intensidade razoável, não por muitas horas consecutivas. Outra coisa é café. Café, cafeína, ele atrapalha muito quem tem programa de zumbido. Verdade! Tem que diminuir o café, no máximo que a gente orienta dois copinhos por dia, pra quem tem zumbido. Dois copinhos, quer dizer, duas xícaras de café. Não só o café, né? Chá preto também, cafeína. Coca-Cola. Coca-Cola, energéticos, tem muita cafeína. Então, acaba desencadeando o zumbido. Então, essa é uma forma de prevenir. Prevenir e evitar. De prevenção, é, de evitar. Agora, a partir do momento que está instalado o zumbido na pessoa, tem como tratar? Tem, tem como tratar. Primeiro, a gente tem que avaliar como que está a audição dele. Paciente com zumbido, com audição e com uma audição diminuída, o tratamento é diferente. Se está uma audição diminuída, o importante, colocando aparelho auditivo, melhora a audição, melhora o barulho. A grande maioria. Mas a gente tem que avaliar a parte de anemia, que pode levar a zumbido, problemas de tireoide, colesterol. Ah, tem tudo isso? Tem tudo isso. Diabetes, pode estar associado e levar, desencadear o zumbido. Quer dizer que o corpo humano é uma engrenagem? Uma engrenagem. Inclusive, a parte de zinco também está relacionada. Porque no ouvido, a maior concentração de zinco que tem no organismo inteiro é o ouvido. Então, foi verificado. Quando tem uma diminuição da taxa de zinco, muitas vezes está associado à parte de zumbido. E aí, o exame que vai dizer se está faltando zinco ou não no ouvido, que é um exame... É um exame de sangue. A gente pede um exame de sangue para ver como é que está. A dosagem. A dosagem do zinco, para ver também a parte de colesterol, tireoide, diabetes. Quer dizer que tem que fazer uma investigação? Tem que fazer uma investigação, porque são várias as causas que podem levar ao plano de zumbido. E esse zumbido pode acontecer no jovem como no idoso? Não tem escolha. Não tem escolha. Dá mais em idosos, adultos e idosos. Principalmente por causa que o idoso ou adulto começa a ter essa perda da audição. Começa principalmente para som agudo, som fino. E quando perde esse som agudo, som fino, que a maioria das vezes está associado com o zumbido. Então, na criança é muito difícil, mas pode acontecer. Mas é mais frequente nos idosos. E o adulto que abusa, né? É, e o adulto que abusa. Porque vai somando, não é isso? Não é uma somatização? É uma somatização. E essa perda para som agudo, muitas vezes o paciente não percebe. Por quê? Porque a nossa conversação, a fala, o que a gente precisa no dia a dia, é mais para som grave, som médio. O som agudo seria aquele som do violino, do passarinho. Porque muitas vezes o paciente fala, ah, hoje em dia está tendo menos passarinho. Na verdade, é que está escutando menos. Está escutando menos. Está escutando menos. Legal, legal. Doutor Lúcio, eu vou te dar um livrinho de receita da Copacol para você levar para casa. Eu sei que você gosta de cozinhar. Então, você vai levar, que eu tenho aqui umas receitinhas novas. Essas foram editadas agora com a nova logomarca da Copacol. E então, você vai levar. Tem pastel de forno com recheio de frango, torta fria de frango, batatas recheadas. Olha, tem bastante novidade para você. Até aqui, Bidi Frango. Tá certo. Obrigado. Você também leva o teu frango para casa, para preparar lá em casa. E agora nós vamos saborear. Você é o nosso convidado para vir saborear, porque agora a Sônia, eu quero saber dela como é que prepara esse recheio. Bom, aí eu levei as casquinhas para assar, né, no forno. Agora eu vou precisar de meia cebola, ou uma cebola grande, ou meia cebola. Duas colheres de sopa de óleo, ou azeite. Dois tomates sem peles e sem sementes picados. Um peito de frango cozido e desfiado com todos os temperos. Salsa e cebolinha verde picada. Uma colher de... Meia xícara de chá de leite de coco. Uma colher de sopa de farinha de trigo.